Vamos falar da parte de trás agora, tá? Então, assim, eu já sei que eu preciso diminuir um quadradinho deste lado e um quadradinho deste para a cava. Da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Então, como eu estou com o ponto na agulha e vou iniciar a execução dos pontos baixos e picôs agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pular o primeiro quadradinho. Eu não vou inserir a agulha aqui, eu vou inserir a agulha aqui, no segundo quadradinho vago das costas, tá? Então, aqui eu tô ajeitando o fio, peraí, e eu já vou fazer o meu ponto baixo. Olha aqui ele se formando. Faço as três correntinhas, olha aqui. Passo a última pela primeira e faço o picô com o ponto baixíssimo. Novamente, localizo o ponto alto do próximo quadradinho e faço o ponto baixo. Assim, eu vou continuar a execução até chegar, venho pra cá agora, do outro lado, aonde eu tenho um quadradinho que também será diminuído. Então, o que que eu faço? Eu trabalho ele? Não. Simplesmente, eu vou até o penúltimo quadradinho das costas. Ali eu trabalho. O último, não. Já tenho a minha diminuição de um centímetro, no meu caso, dos dois lados. Tá joia? Bom, da mesma forma, aqui na frente, eu precisei de uma altura que ia da base até lá em cima, de 36 centímetros. Nas costas, este número se mantém. Então, da base até lá em cima, eu trabalharei 36 centímetros, sendo que só diminuo um quadradinho de cada lado, que pra mim aqui representa um centímetro. Caso você não tenha um quadradinho de um centímetro, você precisará de duas diminuições. Por exemplo, pra alcançar um centímetro de cada lado. Mas, no meu caso, são 36 centímetros de altura com um quadradinho de diminuição de cada lado. Tá joia? Tô indo lá, então, e a gente se vê quando eu tiver toda essa parte executada. Uma vez que você tenha terminado a parte de trás e as duas partes da frente, agora é a hora de costurar. Bom, esse fio que eu tô usando não é um fio muito fácil de se trabalhar com a agulha de costura. Agora, realmente, por ter este desenho, veja, eu vou trazer aqui perto pra você ver. Tá vendo esses gominhos aqui? Por ter estes gominhos, realmente complica um pouco. Então, eu decidi não utilizar a costura tradicional. E realizar a união das partes com ponto baixíssimo em crochê. Então, como que funciona? Eu já tô aqui com um ponto na agulha, você vai ter que vir da mesma forma. Vou trabalhar o verso da peça. Então, deixa eu ajeitar pra que o foco seja legal. Ó, estou com o verso virado pra mim. Oi, Ivi, como é que eu sei qual é a frente e qual que é o verso? No meu caso, como eu fiz o ponto picô e o fio, ele tem esse desenho, a parte da frente é a que fica com relevo. Você passa a mão, você sente as bolinhas do picô. E no verso, fica mais liso. Não que você não sinta relevo, aqui no meu caso, eu sinto. Mas o maior relevo está onde o ponto picô ficou pra fora. Que, no caso, é este lado aqui, tá bom? Então, eu estou trabalhando o verso voltado pra mim, tá joia? Bom, pra começar a costura. Primeiro, vou localizar o ponto inicial. No meu caso, o último ponto veio na grade, tá vendo? É a carreira, né, da grade. Então, eu vou localizar o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, que equivale ao ponto alto. Vou passar a agulha por ele. Deixa eu ajeitar aqui. E vou puxar a laçada. Aqui, eu já arremato de uma vez só. É ponto baixíssimo. Sem novidade, tá? Localizo o mesmo ponto do outro lado. Porque as carreiras aqui terminaram em rede. Na verdade, eu disse a vocês, pra terminar em rede, justamente pra ficar fácil a costura, né? Vou localizar o terceiro ponto. Primeiro, segundo, terceiro. Passo a agulha por ele, mas vou passar melhor, porque eu só peguei uma alça. Na minha concepção, eu devo pegar duas alças, tá? Peraí, que ainda não peguei. Agora, eu peguei. Bom, vou arrumar meu fio, eu puxo uma laçada, olha lá, e arremato. É ponto baixíssimo. Volto pra outra parte, procuro o próximo ponto, que é a correntinha, né? A grade, ela tem ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Eu fiz o que seria o ponto alto. Agora, eu pego a correntinha. Puxo a laçada e arremato. Ponto baixíssimo. Volto pro outro lado. Vou localizar o mesmo ponto do outro lado. Passo a agulha aqui, puxo a laçada. Novamente, eu arremato de uma vez só. Ponto baixíssimo. E assim, eu vou costurando sucessivamente, de um lado ao outro, trabalhando com o fio. Deixando ele correr frouxo, tá? Nada de tensionar muito o teu fio, porque se trata de uma costura. Se você tensiona, vai ficar totalmente retorcido. Então, deixa o fio correr sossegado entre os dedos e pela agulha, ok? Vou alargar aqui e eu vou te mostrar a frente da costura. Olha aqui como é que fica. Tá vendo? Então, fica direitinho. Não tem nada de errado, nada de grosseiro na tua costura. Fica bem legal. Bom, vou terminar a minha. Na verdade, vou fazer deste lado e do outro. E aí, eu volto pra continuar a execução com vocês. Costura pronta. Vamos voltar a trabalhar a peça. Só que agora, acabamento, tá? Então, é assim. Primeiro passo. Nós vamos fazer o contorno todinho da parte da frente, não é? Passando pela gola, passando por trás e encerrando do outro lado. Trabalhe a peça voltada com a parte da frente pra você. Agora, não é mais o verso, tá? O que que você vai fazer? Bom, vou pegar qualquer um dos lados, você que escolhe. Eu vou pegar, no caso, o meu lado direito, tá? E eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto que eu tenho lá na base. Vou puxar um ponto e com mais uma laçada, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto que você tem à sua frente, puxe uma laçada, lace de novo e ponto baixo. E assim sucessivamente, na primeira carreira, ao redor da abertura da tua peça. Essa primeira carreira é toda trabalhada em ponto baixo. Bom, encerrada, então, a primeira carreira que é toda feita em pontos baixos. Então, agora, eu vou virar aqui o meu trabalho só pra facilitar e eu poder demonstrar pra vocês, não é? De uma forma melhor. Então, assim, ó. Eu preciso voltar. Eu fiz a carreira vindo. Agora, eu tenho que voltar. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Tá ok? Agora, eu tô no verso. Tá jóia? O que a gente vai fazer a partir de agora? Leques. Então, assim. Sobre o primeiro ponto baixo, eu vou executar outro ponto baixo. Tá aqui. Lace. Pule o primeiro, pule o segundo. E no terceiro ponto, você vai fazer o seu ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto. Laço de novo e no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar novamente ponto alto. Mais uma vez, eu laço no mesmo ponto de base e trabalho de novo ponto alto. Eu vou trabalhar em cada leque seis pontos altos. Então, aqui, eu fiz o quarto. Agora, estou fazendo o quinto. Laçando aqui mais uma vez para fazer o sexto ponto alto. Ok. Tenho seis pontos altos feitos. Esses seis pontos altos deverão ser presos a contar no primeiro, no segundo, no terceiro ponto de base com ponto baixo. Aqui está o leque feito. Inicio de novo. Então, laço, conto o primeiro, conto o segundo e conto o terceiro ponto. Passo a agulha por ele e inicio novamente os pontos altos. O primeiro. Agora, aqui, ó. O segundo. Vou puxar meu fio, ok? Agora, laçando o terceiro, novamente, eu laço para o quarto, novamente, laço e faço o quinto ponto alto do meu leque, e pra finalizar, o sexto ponto alto do meu leque. Conto o primeiro, conto o segundo, conto o terceiro ponto e prendo com um ponto baixo. Bem, aqui, eu já tenho dois leques feitos. Eu vou fazer desta forma, no contorno todinho da minha peça. E, ao final, eu volto aqui. Encerrada a primeira carreira. Olha, funciona assim. Essa parte dos leques vai ficar muito opcional e ao teu gosto. O que que eu quero dizer com isso? Se você preferir uma pala, ou seja, um contorno mais largo, você faz mais carreiras em ponto leque. Se você quiser fininha, menos carreiras. Eu aqui tenho uma carreira, e para mim, é pouco. Eu vou fazer três. Vou ver o resultado. Se eu achar que está de bom tamanho, eu vou parar na terceira. Porém, se eu ainda achar que é necessário um pouco mais para eu atingir o formato que eu desejo, eu farei cinco, eu farei sete, enfim. Eu farei sempre em número ímpar. Está percebendo? Por que o número ímpar? Porque quando a gente volta, eu vim. Quando eu volto, eu vou fazer o leque no espaço entre um gomo e outro. Então, agora, eu vou fazer meio leque aqui, um leque aqui, outro leque aqui. Com isso, eu obterei um contorno uniforme. Então, eu perco essas voltinhas aqui, que seria o desenho esperado. Por isso, já que eu vou fazer a volta, eu vou fazer três. Faço a volta, vou preencher. Novamente, eu venho pra cá. Aí, eu volto a ter essa voltinha, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz pra trabalhar o contorno. A volta. Faça uma, duas e três correntinhas para virar o seu trabalho. As três correntinhas representam um ponto alto. Lace sobre o mesmo ponto de base, você vai fazer mais um, lacei, mais dois pontos altos. Aqueles três pontinhos, aquelas três correntinhas, estão representando um ponto alto. Então, na verdade, você teria um, dois, três pontos altos. Meio gomo de leque, tá bom? Localize o ponto central do seu leque. Passe a agulha e prenda com um ponto baixo. Lace. Agora sim, você consegue observar bem todo o procedimento disso. Você fará leques de seis pontos altos sobre os pontos baixos da carreira anterior. Então, passo a agulha pelo ponto baixo. Faço o meu primeiro ponto alto. Laço de novo. Faço novamente ponto baixo. Laço de novo. E eu falei baixo, sendo que é alto. Então, três pontos altos. Agora, quatro pontos altos. Cinco pontos altos. E o último, seis pontos altos. Localizo o ponto central do próximo leque e ponto baixo. E assim, eu vou fazer a minha segunda carreira. Olha lá, gente. Eu estou na quinta carreira de leques. Então, pra mim, três foram pouco. Eu tive que fazer cinco. E eu estou na quinta. Bom, opção para fecho. A gente pode utilizar botões, alfinetes daqueles super decorados e aqueles palitos que se usa também no cabelo. Então, você poderia pôr um palito para o fecho. Qualquer uma das opções iria ficar bem interessante. Eu aqui estou optando por botões de madeira. Eu utilizarei dois botões de madeira. Com cor que combine, claro, né? Com a peça que está sendo executada. Com a cor do fio que eu estou usando. Bom, partindo do princípio que eu vou usar botões, eu preciso me preocupar com a casa. Que vai prender a peça ao botão. Então, por exemplo, eu vou ter... Deixa eu ver se você consegue ver bem. Acho que sim, né? Então, eu terei um botão aqui e outro aqui. O botão, para mim, ficará somente na altura do ponto barra. A parte do ponto fantasia ficará aberta. Tudo bem? Joia! Então, é assim. Eu cheguei do lado oposto ao do botão. Nos dois últimos leques. Que serão os leques que receberão as casas para que aconteça o quê? O fecho, para que venha até aqui e consiga ficar fechado realmente. Bom, para eu fazer isso, é que eu volto aqui para te mostrar o procedimento. Se você aí for utilizar a alfinete ou os palitos, não é necessário fazer essa parte da execução. Agora, se você for fazer, como eu, botões, aí você precisa fazer como eu aqui. Ok? Então, eu vou fazer isso.